A de vingar a noite eterna Sobre teu peito entumecido A de saber que a vida erra No agasalho das palavras Que tanto frias quanto brasas Só na paixão que se revelam E a infinitude desse tempo Lavando a alma os sentidos O gosto amargo das esperas Na pele a marca de um beijo Nos olhos quase tanto medo A solidão nos olhos dela Amor, o amanhã não lhe trará perdão Deixa a pedra do seu coração Esparcelar-se na mesa do bar Amor, nossa cama, nossa saudade Em seu iPad não mais nos cabe Não há peito que guarde essa dor A de vingar a noite eterna Sobre teu peito entumecido A de saber que a vida erra No agasalho das palavras Que tanto frias quanto brasas Só na paixão que se revelam E a infinitude desse tempo Lavando a alma os sentidos O gosto amargo das esperas Na pele a marca de um beijo Nos olhos quase tanto medo Amor, a solidão nos olhos dela Amor, o amanhã não lhe trará perdão Deixa a pedra do seu coração Esparcelar-se na mesa do bar Amor, o amanhã não lhe trará Amor, o amanhã não lhe trará E o amanhã não lhe trará Essa dor Não há peito que guarde Essa dor